Olá, hoje você vai conhecer a história do Otávio Júnior, que é morador da favela do Alemão, no Rio de Janeiro. Ele não teve acesso à leitura até os seus oito anos de idade, mas tudo mudou quando ele encontrou um livro no lixo. Aquele foi o seu primeiro passo para a vida literária. Foi a partir dessa leitura que ele começou a buscar bibliotecas na comunidade e mais tarde se tornou contador de histórias, ator, produtor teatral e escritor. O Otávio é autor do livro Da Minha Janela, que no ano passado ganhou o prêmio Jabuti na categoria Livro Infantil. Esse prêmio é um tradicional prêmio literário do Brasil, concedido pela Câmara Brasileira do Livro. Vendo os benefícios da literatura, o Otávio pensou em várias maneiras de democratizar a leitura nas favelas e criou o Ler é 10, Leia a Favela. Um projeto itinerante que leva livros para as comunidades da Penha e do Alemão e outros dois projetos que espalham a sabedoria por aí. A educação, essa sim pode salvar a sua vida. E falando em superação, o ex-alpinista profissional Lai Chinwai teve a sua vida transformada há 10 anos, quando sofreu um acidente grave de motocicleta e perdeu os movimentos de sua perna. Depois do acidente, ele precisou usar cadeira de rodas, mas isso não foi motivo para ele parar de fazer o que mais gostava, escalar. E hoje ele nos ensina o verdadeiro significado da palavra superação, ao escalar um arranha-céu de 300 metros em Hong Kong. Na sua última prova, ele precisou subir a famosa torre nina usando a sua cadeira de rodas e contou apenas com as forças dos braços para chegar ao topo. O percurso durou quase 10 horas e o evento planejava arrecadar 600 mil dólares para pacientes com problemas na medula espinhal. Por causa do peso excessivo, ele precisou parar, pois a sobrecarga poderia colocar a sua vida em risco. Mas mesmo assim, o objetivo foi concluído. Ele arrecadou o valor e doou para os pacientes. É ou não é um exemplo de superação e força de vontade? Que assim como o Lai, você nunca desista dos seus sonhos. Tchau pessoal, até o nosso próximo boletim.